A gente, eu e o Jackson vimos na internet, o Jackson me deu um toque aí, tem um cara na internet mostrando vídeos meus de abordagem, dando aula de tirocínio, ó pessoal, vou ensinar pra vocês tirocínio. Aí eu li uns comentários ali de baixo, pessoas querendo se inscrever pra fazer o curso de tirocínio, e ele colocando meus vídeos ali, eu falo, pelo amor de Deus, dá uma cara pra ele, filho, não faça isso, não fica mostrando essas coisas não, dando aula de tirocínio, que isso, veja bem, o cara olha, é lógico, o jeito dele olhar pra lá, pra cá, lógico, é só o cara fazer um estudo do corpo humano cinco minutos, vai ver o goela, o olho, o desespero, não. E o Jackson, já foi da rota? Não, o Jackson é meu amigão, meu primo. O Jackson é um profissional do volante, um excelente taxista, profissão do meu querido pai, do meu finado pai, 30 anos de táxi. Não, é o que você falou pra ele, quando você vai confirmar as ruas, você olha pra ele, eu falei, cara, o Jackson já foi da rota, ó, cara. Eu já fui da rota, vai, eu já fui da rota. Poxa, mas tô perguntando se foi da rota, tô perguntando em que lugar você mora, cara, ó, tô falando da rota, eu moro na norte. E taxista é a mesma pegada, você cata o Jackson aqui na norte e fala, o Jackson, eu quero ir até a Washington Luísa, o Jackson fala assim, Washington Luísa, Zona Sul, vambora. E vai, Jackson, eu quero ir até a Fuadio Luitfala, Zona Norte. Jackson, eu quero ir até a... Essa eu vou pegar você agora, hein, Jack? Elis Mas. Comendador Santana, Elis Mas. Zona Sul de São Paulo, final da Estata Pecerica, esquerda e tal. Próxima padaria, menininha. Táxi aí, conhece tudo, hein? O Jackson tem que vir aí, né? Pode querer, deve ter uma história aí. Os caras no táxi que a gente pegar. É uma profissão brava também, viu? Lida muito aí com roubo, agressões. Fala aí, Jackson. Tem, tem. Você é a bola dos caras igual ele? Ô, filhão, para aí. Ô, bebê. Ô, bebê, você vai pagar a minha coisa e não vai, bebê. É, bebê é ser apelido na rota, né? Não, é, isso aí começou assim de uma expressão verbal. Uma expressão verbal que eu soltei assim, sem querer. Aí o pessoal, pô, bebê, 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 começou. Aquele apelido, aquele bebê, aquele bebê. Você soltou sem querer? Como, cara? Imagina o cavacante, ô, bebê. Tem certas expressões verbais que você vê em filmes, na televisão, na rua, em algum lugar, que você grava e sem querer você solta. Então, eu devo ter soltado essa expressão verbal, alguma vez na rua, pô, bebê, 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 e pegou. Aí pegou, que nem, ó, o bebê, o bebê, o bebê, o cavacante, o cavacante. Foi que nem eu no último podcast, chamei o Silvão Rosa de cachorro. Aí ele, você me chamou do quê? Mas não é brincadeira, óbvio, né? Eu falei, não, cachorro da carne, a carne de cachorro. O The Hit eu chamei de viado sem querer, mano. Puta que pariu. Eu não sei o que, viado. Aí eu, hum, ainda bem que ele não ouviu. Se sair alguma coisa, eles sabem que é mania, desculpa. Já peço desculpa de agora, já, mano. Você já se deparou com ocorrência de sequestro ou rouba-banco? Sim, sim, várias. E uma da hora que a gente não contou aqui. A gente contou uma, não foi? Você lembra qual que a gente contou? Contamos uma. Rouba-banco, nossa, eu tive uma há muito tempo atrás, muito tempo. A mais recente foi aqui na Lapa. Eu já aqui na área do quarto batalhão. Na Lapa, exatamente. Peguei várias. Como é que foi? Ali a gente estava na nossa área aqui, na terceira companhia. Aí o pessoal de lá já começou a falar pelo rádio, rouba-banco, rouba-banco. Pegamos o nosso efetivo, nos deslocamos para lá junto com o tenente. Chegando lá, um policial nosso tinha, da companhia, acho que ele é a primeira, tinha tomado um tiro de raspão de fuzil na cabeça. Caralho. Ele está afastado até hoje, um cabo lá. Encostamos ali aquela coisa toda para apoiar a companhia. Encostou o pessoal da rota também, o tático nosso dali. Tinha viaturas, se não me engano, do BAEP lá, de Osasco, ali próximo também, se não me engano. Aí, finalizando aquilo lá, o nosso efetivo do quarto batalhão, verificou quando dentro de uma ótica, muito silêncio, muito quieto, a gente patrulhando aqui e ali, tentando ver que os indivíduos correram, se evadiram, pularam ali, aqui. Alguns trocaram o tiro ali com o pessoal da rota e tal. E nós nos deparamos com o indivíduo dentro de uma ótica no finalzinho dela ali. Só que ele já tinha feito o refém. O que a gente fez? Não podia fazer mais nada. Sim. Acionamos o gato, o gato veio, aquela coisa toda, isola a área, tal, tal, tal. Então, foi isso que aconteceu. Muito tiro, muita correria, muita gente apavorada ali. Essa foi a última ocorrência que eu peguei de roubar banco. Mas você chegou a pegar o que os caras roubou? Tipo, saiu com dinheiro, muito dinheiro. Teve uma aqui na... O pessoal roubou também, não foi nem banco. Uma das últimas. Mais recente que é boa também. O pessoal feitou um roubo aqui na Zona Sul, numa casa de câmbio. Aqui na nossa área, a gente chegou a trocar tiro com duas viaturas nossas ali de frente ao shopping Bourbon. Baleou um rapaz, que estava num ponto de ônibus. Mais na frente, baleou uma moça na perna. Viatura nossa com disparo... Nossa, que eu falo quarto batalhão. Sim. Com disparo no para-brisa. Viatura nossa que foi no calço, eles atiraram, deram o tiro em cima também. A viatura teve que parar um pouquinho, teve que desacelerar. Eles largaram aqui na Praça Charles Miller um veículo com três fuzis, colete, que a minha viatura pegou. Mas um veículo ali próximo da companhia também, com colete, com metralhadora, com fuzil, um monte de coisa também. Só que isso aí foi um roubo a uma casa de câmbio aqui na Zona Sul. Isso é mais recente também. Casa de câmbio, os caras devem ter levado um dinheiro da bexiga, né? Disseram que foi tudo fita dada, já sabiam o que ia pegar. Ah, mas quando é roubo assim, certeza que é fita dada, né, mano? Os caras chegando, já sabem que o bagulho tá lotado, sem dinheiro. Pelo amor de Deus. E o triste ali foi duas pessoas baleadas. O rapaz pegou um tiro aqui na lateral, no ponto de onde indo trabalhar. A moça mais na frente, um tiro na perna embaixo. Pra quê? Pra parar as viaturas. Viatura nossa com tiro no para-brisa. Viatura nossa que quase bateu pra não ficar no meio do tiro. Muito feio. Isso não tava na rota, não? Não, foi aqui, no quarto batalhão. Isso foi em nossa Mi-21, acho que foi em 2019 já. Eu já tava aqui no quarto batalhão, final de 2019. Uma coisa mais recente. Entendeu. Bora que descarregou o celular aqui, que tem pergunta ainda, hein? Família do chat aí, ó, quer mandar pergunta, bolinha. Vira um chat aí, mano. Pegar umas duas perguntinhas da hora aí que os caras tão mandando. É.